Temos técnico, e o melhor de tudo, já chegou tirando a camisa 6 do Egídio, ô glória! Isso aí pessoal, eu sou o Carta, nesse canal a gente fala de Palmeiras pra palmeirense. Se você acabou de cair aqui de paraquedas, então já vai, assina o canal e já deixa o like aí, fechou? Hoje já tivemos a apresentação do Roger, graças a Deus, ele vai ter 56 dias pra trabalhar, já chegou falando bonito, chegou já explicando o esquema tático, do jeito que ele joga, do jeito que ele gosta, ele já chegou explicando do jeito que ele quer o time, bola no chão, não quer igual os outros times do Campeonato Brasileiro, e também deixou claro, que o time do Campeonato Brasileiro é o que mais levanta a bola, é o que menos tá sofrendo a bola, é o que menos tá fazendo a bola correr, é sempre chutão, bola pro alto, ponto positivo também. Foi perguntado pra ele se ele teria algum receio pros jogadores que tiveram problema com os outros técnicos, ele já deixou bem claro que isso daí não vai acontecer, o que aconteceu ficou pra trás, daqui pra frente é um novo técnico, uma nova história, o melhor de tudo, nada de calça roxa, nada de poquismo, nada dessas porcarias. Legal também foi ele já chegando e falando um pouco do Palmeiras, da estrutura, da característica, da história do clube, o que ele quer ganhar aqui por questão de peso de Palmeiras, por questão de peso de camisa, história do time. Ele até comentou uma parte do hino do Palmeiras, abre aspas, vou ler aqui pra vocês. No hino do Palmeiras, pra mim, tem lema de equipe equilibrada, com uma defesa que ninguém passa e linha atacante de raça. Isso traduz muito o que penso de um time e também respeita a história do clube. Com relação à aceitação do torcedor, entenda preocupação, ele deseja que seu time vença. Quero poder vencer e trazer aqueles que têm resistência para o nosso lado. Legal. Uma parte da imprensa também já perguntou pra ele em relação à aceitação da torcida, que ele não era unanimidade. Isso é claro. Então ele já falou que ele vem pra fazer o trabalho dele, vai estar todo mundo torcendo. Do mesmo jeito que a torcida vai querer torcer pra que dê certo, ele também. Ele comentou de contratação, que ele já tá trabalhando pra esse planejamento pro próximo ano. Comentou do Diogo Barbosa, que ele tá chegando. Já fiz vídeo dele também. E ele sabe o link que ele vai ter. A gente já tá indo pra última rodada. Isso daí o Valentim já vai deixar o time com ele. Provavelmente o Valentim vai sair do time. E ele pediu pro Valentim ficar, que seria interessante isso, essa transição. Vamos ver o que acontece. Fechou? Então é isso. Curta, siga aí. E tamo junto. Um grande abraço. E aí